Fui pra São José dos Campos, fui pra casa, que no outro dia de manhã era folga, eu fui pra Preciso do Norte agradecer que eu tinha estreado numa Série A, que eu tinha o sonho de jogar uma Série A. Aí acabou o jogo, saí no duales, tô indo dirigindo pra São José, meu telefone toca. Olhei o número, falei pra Mônica, minha esposa, falei, ah, não vou atender não, não conheço o número. Atende, ciumenta, ela pensou que era mulher já. Campeão, Série A, Palmeiras, né? Eu atendi. Fala, Pantera, desse jeito. Pantera, cara, só tem um cara que me chama assim, falei, não é possível, cara. Ô, quem é? Pô, Marcão, caramba. Parabéns pela partida, não sei o que, papapá. Falei, cara, aí cheguei, botei o carro no postamento. Tremendo. O cara, o Marco me ligou, cara. Minha mulher ficava, caramba, que não sei o que. O cara me ligou, velho. Aí, na parte de lá, foi da hora.